Então, cheguei aqui no final da minha carreira. Minha carreira ficou assim, né? E eu vou fazer aqui o último ponto com vocês da carreira, porque é naquela terceira corrente de altura, né? Que você vai fazer seu último meio ponto alto. Você não termina o ponto e aí nós subimos a linha também que não está sendo usada. O fio que não está sendo usado também sobe para poder ele também ir para a próxima carreira. E aí, daí, você fecha o meio ponto alto para acabar. Então, aqui, ó, o fio subiu também para a próxima carreira. Então, vamos agora para a quinta carreira. Você faz duas correntes e vira o trabalho. E aí, mantém o fio conduzido aqui do seu lado, tá? Então, nesse momento agora, o desenho vai ser o seguinte. Nós vamos fazer com a linha branca até chegar na linha rosa, tá? Então, nós vamos fazendo ponto sobre ponto, conduzindo o fio junto até chegar lá na hora de mudar de cor, ok? Então, eu vou adiantar o meu desenho, meu crochê até aqui e já volto. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.